E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar um pouquinho da nossa nova versão do bezerreiro argentino cercado A gente fez algumas pequenas modificações nele para poder aproveitar melhor tanto a área quanto o uso de materiais na composição Na nossa última versão, a gente tinha feito ele com 3 metros por 12 que interava 36 metros quadrados Dessa vez a gente percebeu que não precisava ter todo esse tamanho Então a gente diminuiu ele um pouco Nessa nova versão ele foi construído com 2 metros e meio por 10 Interando só 25 metros quadrados por baia Foram feitas 11 baias de cada lado Sendo que 11 com 11 E uma com o dobro do tamanho, então interando 12 Essa baia maior serve para a gente poder colocar os bezerros recém-nascidos Até que eles tenham o tamanho suficiente para poder ficar em uma baia individual Nessa versão a gente colocou no mesmo esquema uma panelinha de ferro para poder colocar a ração Só que dessa vez os bebedouros são feitos com bebedouros comprados E eles possuem boia automática para poder manter o nível da água sempre cheio Assim como na versão anterior, o operador tem acesso via um corredor central Que ele consegue acessar tanto as baia do lado esquerdo quanto as baia do lado direito E a gente faz a alimentação dos bezerros por esse corredor também Além disso, esse corredor tem a função de gerar uma sombra para os dois lados De acordo com a posição do sol O bezerreiro é montado na posição norte-sul Então, na parte de manhã ele vai pegar sol de um lado Mas o centro vai ficar sempre sombreado E na parte da tarde ele vai pegar sol do outro lado E o sol acaba que é muito importante nesse tipo de bezerreiro Porque ele atua como um sanitizante É importante que a área que o bezerro fica receba um pouco de sol durante o dia Além da área que fica sombreada pelo telhado A gente coloca também um sombrite Que vai de fora a fora do bezerreiro Para o bezerro ter uma opção a mais de área Para poder andar, para poder ficar longe do sol Esse sombrite é amarrado via arames Como se fosse um varal de roupa E ele tem dois metros de largura por dois metros de altura Um sistema bem simples Se precisar uma hora trocar também Não é nada muito complicado não Aqui pela posição do bezerreiro a gente consegue ver A área que fica sombreada Essa daí é a baia maior Ela tem cinco metros por dez Então, cinquenta metros quadrados Que a gente coloca os bezerres recém-nascidos O corredor de acesso tem um metro e meio de largura Enquanto que o telhado tem quatro metros Sendo duas telhas de dois metros Uma do lado esquerdo e uma do lado direito Na hora da construção a gente conseguiu economizar um pouco Porque muitos dos materiais a gente conseguiu no ferro velho Acaba que barateou muito a obra por causa disso As baias elas têm um metro de altura E elas são fechadas com tela Para impedir que um bezerro passe de uma baia para a outra E as baias elas têm um metro e meio de 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 meio Obrigado.